Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Cecília Rocha. Nasceu em 21 de maio de 1919, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desencarnou em 5 de novembro de 2012, no Distrito Federal. Cecília Rocha, desde a infância, passou a viver na capital gaúcha, onde seus pais, José Rocha e Carmen Rocha, e irmãos, fixaram residência. Em Porto Alegre, concluiu o ensino fundamental, seguido do curso secundário de magistério e o de pedagogia, com especialização em administração escolar. Exerceu o magistério de escolas de ensino fundamental, públicas e particulares, no interior e na capital do Rio Grande do Sul, até a sua aposentadoria, após mais de 30 anos dedicados à profissão. No ano de 1957, Cecília já estava em plena atividade no movimento espírita do seu estado, atuando como evangelizadora. Nesse mesmo ano, passou a dirigir a escola primária Instituto Espírita Amigo Germano, voltado à alfabetização de crianças carentes. Em 1958, participa da confraternização de mocidades espíritas do Norte e Nordeste do Brasil, ocorrida em Teresina, oportunidade que conheceu Divaldo Pereira Franco, a quem dedicou amizade até o final de seus dias no plano físico. Em 1960, Cecília transfere residência temporária para a Mansão do Caminho, obra social espírita sediada em Salvador, por dez meses, em atendimento ao convite que Divaldo lhe fizera de prestar orientações pedagógicas à escola primária ali existente. No período, teve oportunidade de viajar pelo estado da Bahia e conhecer, de perto, o movimento espírita baiano. Em julho de 1980, já aposentada, Cecília fixa residência em Brasília, por solicitação do presidente da Federação Espírita Brasileira, passando a integrar a diretoria da FEB. Exerceu os cargos de diretora entre 1980 e 1982 e vice-presidente de 1983 até março de 2012. Por 31 anos, a nobre confreira se dedicou à organização e desenvolvimento da área de estudo no campo experimental da FEB e do movimento espírita federativo, sobretudo no que diz respeito à implantação e aperfeiçoamento das escolas de evangelização espírita infanto-juvenil e estudo doutrinário espírita de adultos. Participou da elaboração e da implementação das campanhas de evangelização espírita infanto-juvenil, no início, juntamente com Maria Cecília Paiva e do estudo sistematizado da doutrina espírita. Promoveu inúmeros cursos e seminários de treinamento nestas duas áreas e em todo o país e no exterior. Foi coordenadora da área do estudo das comissões regionais da FEB. Coordenou a atividade educacional da FEB em Santo Antônio do Descoberto. Autora e organizadora de livros infantis editados pela FEB e da obra Pelos Caminhos da Evangelização. Em 2009, a editora lançou a obra A Missão e os Missionários, a figura de Cecília Rocha mergulhada na ação evangelizadora de corpo e alma, isto é, de mente e coração, resgatando todo o seu esforço em prol da evangelização da criança e do jovem. A FEB prestou homenagens a Cecília Rocha durante o ano de 2012. Nas duas oportunidades, Cecília não pôde comparecer em virtude de imprevistos de sua saúde. A irmã Cecília Rocha, respeitada a obreira espírita, rogamos a Jesus bênçãos de paz durante seu retorno à pátria espiritual e registramos as homenagens da Federação Espírita Brasileira. Por tudo isso, pela sua vida, Cecília Rocha está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.